Olá amiguinhos, vamos brincar! Turma da Mônica em lendas brasileiras Lobisomem Em uma cidade do interior do Brasil morava um casal que depois de ter sete meninas, finalmente viu nascer um menino na família Foi uma alegria só! Mas o garoto era pálido e tinha olhos fundos e orelhas compridas Por isso logo virou motivo de comentário dos vizinhos Alguns diziam que ele era muito feio, outros apenas o achavam esquisito Mas com o tempo, as pessoas foram se acostumando com a sua aparência esquisita e o seu aspecto sombrio Quando a data do 13º aniversário do garoto estava chegando, uma de suas sete irmãs resolveu contar a ele a história que assombrava a família desde o seu nascimento E começou Querido irmãozinho, você já ouviu falar em lobisomem? Perguntou ela com voz de suspense Sim, é um homem que vira lobo Os meus amigos já viram e disseram que ele é muito feio e malvado Respondeu o menino E sabe por que alguns homens se transformam em lobisomem? Continuou a moça Dizem que quando uma família tem o oitavo filho homem depois de sete filhas mulheres O menino se transforma em lobisomem após completar 13 anos O que? Peraí, será que eu? Disse o menino com medo Isso mesmo maninho, a nossa família já está até preparada Mas pense no lado bom da história O lobisomem não morre nunca, não envelhece e nem fica doente E só ataca as pessoas quando é ameaçado Ou seja, só a sua aparência que será assustadora Mas isso não será novidade para você, né? Zombou a irmã deixando o menino ainda mais assustado Depois dessa conversa, os dias se passaram O aniversário também E como nada aconteceu Todos se tranquilizaram Aquilo devia ser só uma lenda mesmo Mas o que eles não sabiam É que os lobisomens aparecem apenas em noites de lua cheia E não deu outra Numa noite nublada e fria Na primeira sexta-feira de lua cheia O garoto sentiu uma enorme vontade de sair de casa Faltavam poucos minutos para meia-noite Quando ele partiu sem rumo pelas ruas do bairro Ao passar por uma encruzilhada Ouviu o badalar dos sinos Era exatamente meia-noite Então ele começou a se esfregar na poeira do chão E foi aos poucos se transformando em um lobisomem Logo, o lobo grande e peludo Com garras e presas imensas Pela primeira vez Uivou para a lua Após a transformação O lobisomem passou a correr sem parar Correu, correu, correu E as luzes iam se apagando por onde ele passava A correria tinha um motivo O lobisomem precisava visitar sete cemitérios antes do amanhecer Se não fizesse isso Não conseguiria voltar à forma humana E permaneceria transformada em lobo Para sempre Auuu Mas deu tempo Ufa Antes do sol nascer E do galo cantar O lobisomem já voltava para sua casa novamente Como uma pessoa normal Ou quase normal No dia seguinte Parecia que nada havia acontecido As pessoas comentaram Sobre o sinistro uivo de um lobo Nas redondezas E nada mais Ninguém soube da transformação E todos continuaram acreditando Que a história do lobisomem Era uma simples lenda Mas certa vez Batendo um papo com os amigos Enquanto falava sobre uma corrida Que aconteceria na cidade O jovem deixou escapar o seu segredo Não tem pra ninguém Vou ganhar a corrida Ora Por que você está tão confiante? Perguntou um dos rapazes Se eu consigo percorrer sete cemitérios No período de mais ou menos seis horas Ganho essa corrida fácil fácil Não acham? Sete cemitérios? Foi uma gritaria danada E cada um saiu correndo para um lado Depois desse dia O garoto fugiu assustado E o lobisomem nunca mais foi visto naquela cidade Mas no mundo todo Há pessoas que dizem ter ouvido o uivo do lobisomem E algumas contam que até viram a transformação Outra curiosidade Quando o homem é branco Transforma-se em um lobo preto Quando é negro Vira um lobo branco Então Tome cuidado Pode existir alguém bem próximo de você Prontinho para virar um lobisomem Numa sexta-feira De lua cheia Mas em outras datas Não se preocupe Ele estará ocupado Disputando as primeiras colocações De uma corrida qualquer Quem gostou bate palma Beijo da Tia Vã Se você gostou Dê um like nesse vídeo Se inscreva no canal E ative o sininho Beijo Tchau